Muito bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer e dar as boas-vindas aqui a todos que estão conectados no nosso webinar. Eu sou Antônio Paulo Pereira, eu estou responsável pela área de desenvolvimento e inovação da ArcelorMittal Assos Longos. E hoje nós vamos trabalhar alguns assuntos, principalmente focados na linha de engenharia e inovação, explorando um pouquinho a questão da metodologia Steligens, a declaração ambiental de produtos. E com isso nós vamos ter as apresentações com Luiz Felipe, especialista de projetos da ArcelorMittal Engenharia e Inovação. Leonardo Ribeiro, especialista de meio ambiente. Johan Ferrareto, coordenador de pesquisa e desenvolvimento da Constituição Civil. E Alexandre Gama, gerente de desenvolvimento de Assos Planos. Basicamente, os temas que nós vamos abordar, ele começa pela metodologia Steligens, que é uma metodologia que inicialmente foi desenvolvida na Europa e aqui no Brasil foi lançado no ano de 2019, no ano passado, durante a Concrete Show. E basicamente o nosso objetivo aqui é explorar, principalmente alguns casos, casos reais, utilizando a metodologia. Explorar também a questão das declarações ambientais de produto, onde nós tivemos aí uma jornada de processos relacionados às usinas e áreas técnicas da ArcelorMittal para poder fazer todo esse processo de desenvolvimento. e gostaria de destacar também que a gente fez uma pesquisa para poder identificar essa questão do nível de conhecimento dessas informações relacionadas à própria metodologia, soluções de engenharia, soluções em aço, análise de ciclo de vida. E nós percebemos que é de extrema relevância a gente fazer esse trabalho de disseminação e principalmente criar fóruns de discussão para poder abordar esses temas e principalmente compartilhar conhecimento. Então, com isso a gente percebe que é uma motivação, um estímulo para o time da ArcelorMittal trabalhar na geração desses conteúdos e principalmente buscar esse processo de ambiente colaborativo e principalmente dividir algumas informações para poder construir junto o desenvolvimento da Constituição Civil Nacional. Muito bem, nós vamos então iniciar agora as apresentações. Com isso eu chamo o Luiz Felipe, que já vai fazer a introdução da metodologia do Stergens e passo a palavra agora para o Luiz Felipe, especialista da ArcelorMittal em Engenharia e Inovação. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão conectados conosco. Muito obrigado, Pereira. Muito bom dia a todos. A gente, como o Pereira falou, o objetivo aqui hoje da gente é falar um pouquinho sobre a metodologia do Stergens e a parte também de declaração ambiental de produto e a gente vai começar hoje, eu vou começar falando com vocês um pouquinho sobre um pouco do histórico do desenvolvimento da ArcelorMittal na linha de construção civil e também entrar já no Stergens e contextualizar como que isso foi desenvolvido dentro da ArcelorMittal. Bom, eu vou começar aqui falando um pouquinho da estrutura que a ArcelorMittal tem hoje de inovação e desenvolvimentos. A ArcelorMittal é uma empresa, uma siderúrgica que há muito tempo já investe em pesquisa e desenvolvimento. A gente tem uma área de P&D muito sólida, com 1.400 pesquisadores espalhados pelo mundo inteiro e isso já construiu bastante conhecimento em torno do Aço ao longo da história da ArcelorMittal. Mas recentemente a gente criou também o AçoLab, que é um lab de inovação, que tem uma função basicamente aí de inovação corporativa dentro da empresa e fazer essa ponte com startups e esse ambiente de inovação que a gente vem cada vez mais se aproximando. Bom, e falando aí da parte do Aço e da construção civil, a gente viu aí um gap de a gente conseguir fazer a ponte entre essa pesquisa e inovação e a parte de engenharia. E daí surgiu, de fato, a engenharia e inovação, a área a qual eu faço parte. É uma área bem próxima aí na parte de desenvolvimento de produtos para a construção civil, focada em inovação mesmo. E para fortalecer essa área, nós fizemos uma parceria mais recente com a USP, né? A partir da Cátedra Construindo o Amanhã, tá? A Cátedra, ela surgiu a partir de um projeto que a USP já há algum tempo vem desenvolvendo, que é o SICS. O SICS é o Centro de Inovação e Construção Sustentável. Um conceito de um laboratório vivo, que está sendo construído lá dentro da USP, onde vai ser possível testar as maiores inovações da construção civil entre diversos parceiros e diversas empresas envolvidas. E a Selormital está bem comprometida em aplicar as suas principais soluções dentro desse prédio, tá? Então, a gente ali vai testar soluções de fundação, soluções para lajes. Então, a gente vai poder testar e, através desse laboratório vivo, ir atualizando sempre que a gente for aplicando novas soluções. Então, esse que é o centro da nossa discussão. E a Engenharia e Inovação, inclusive, hoje já tem a sede dentro da USP, né? Então, esse foi o histórico de desenvolvimento que a gente vem trabalhando nos últimos anos. Quando a gente olha a linha do tempo do aço na construção civil, a gente vê uma evolução constante e que cada vez mais vai se aproximando ano a ano. A gente vê novas inovações surgindo cada vez mais próximas, né? O corte e dobra ali em 86, quando teve sua aplicação de fato, as centrais de corte e dobra. Hoje a gente já trabalha, além do aço cortado e dobrado, ele também armado, já pré-montado para as obras. E, mais recentemente, a gente criou também trabalhos na linha do BIM. E, agora, com o Stelligence sendo uma metodologia mais global de aplicação de aço, né? Bom, e, basicamente, a gente tem um escopo do Stelligence aí e das inovações que trabalham em três linhas de frente, né? A gente tem a engenharia de aplicação, que é uma equipe de engenheiros que estão no Brasil inteiro, aplicando, realmente, os produtos de forma pontual. A engenharia de inovação tem um papel de realizar estudos estruturais ou até mesmo aplicar a parte do BIM e ficar antenado com o que a gente vê de inovação dentro da construção civil para a celular mental conseguir fornecer cada vez mais um produto bem estruturado. E o Stelligence, ele vem com uma plataforma completa, é uma metodologia que trabalha não só a parte, avalia não só a parte econômica, mas também a parte estrutural, térmico, ambiental, a questão energética. Então, ele é uma metodologia bem mais complexa. Onde a gente consegue montar modelos e ter mais confiança no que a gente está trabalhando. Então, a gente olha aqui o Stelligence como aplicação de longo prazo, médio e longo prazo, a engenharia de aplicação ali de curto prazo. Então, a gente consegue atender a demanda do cliente dependendo do que ele quer, né? E alguns exemplos de engenharia de aplicação que a gente já vem através de casos reais, aplicando ao longo de muitos anos. Por exemplo, a conversão de vergalhão para telas soldadas, tanto padrão quanto telas soldadas especiais. Então, aqui um exemplo de uma obra real, onde a gente tinha um custo de vergalhão por laje. E quando a gente aplica as telas soldadas especiais, que são exatamente aquelas telas que não estão diretamente no catálogo da Stellamental, mas que a gente consegue fabricar sob demanda dependendo da quantidade que for solicitada pelo cliente, a gente consegue ter economias significativas no valor final da obra, né? Quando a gente olha também a parte de produtividade, que a gente sabe que hoje fala-se bastante de produtividade dentro da construção civil, a gente vê que a produtividade de armaduras, né? Ela varia bastante e uma pesquisa que a gente fez dentro do Singles Cons de São Paulo com a parceria com a Produtime, uma consultoria de produtividade, a gente viu que 80% da mão de obra, por exemplo, de armação, ela passa fazendo pré-montagem de vigas e pilares e 20% fazendo a montagem final, que é aquela atividade que realmente agrega valor para a obra, né? E por isso que a gente vem investindo bastante em soluções de armaduras pré-montadas com as formas incorporadas, que a gente consegue ter ganhos significativos de produtividade. E, mais recentemente, como eu já... Engenharia e Inovação, a gente vem aplicando o processo de otimização através do BIM. Então, aí tem um exemplo de QR Code que vocês podem acessar apontando no seu celular para ele e vocês conseguem ver a modelagem de um elemento de fundação que foi feita toda em BIM com a parceria da nossa equipe e a gente conseguiu aí identificar o processo de armação através da visualização 3D das armaduras. E o cliente também conseguiu verificar e receber as armaduras prontas, que nesse projeto a gente entregou as armaduras prontas com as formas e com isso conseguiu prever alguns erros de montagem, né? E aqui à direita a gente vê um vídeo de modularização de armaduras onde a gente entrega as armaduras em elementos menores para conseguir facilitar a montagem também. Então, não adianta somente a gente falar de armaduras pré-montadas sem ter uma modularização, sem ter uma estrutura para receber isso dentro da obra, né? Bom, e aí a gente evoluiu ao ponto de chegar hoje no Estelligence, né? Que a gente vai ouvir bastante sobre isso hoje. O Johan vai falar bastante sobre isso. Basicamente, a gente... É uma metodologia de análise de ciclo de vida onde a gente consegue avaliar, como eu já falei, não só a questão econômica, não só o quanto a gente consegue economizar em termos financeiros na obra, mas também os benefícios ambientais de uma aplicação e também até os benefícios sociais. Então, isso é um conceito que foi desenvolvido lá na Europa. Lá eles... O Estelligence foi desenvolvido na área de pesquisa e desenvolvimento da Europa e foi trazido ao Brasil, como o Pereira falou, lançado no ano passado, né? E a gente está adaptando as metodologias nacionais para conseguir aplicar isso ao Brasil. Esse que é o nosso principal foco aqui, tá? E por que o Estelligence surgiu? Ele surgiu porque a célula mental também hoje possui o maior portfólio da construção civil em termos de produtos. Então, produtos muitas vezes que são até concorrentes. Então, se a gente está falando de um piso, por exemplo, a gente pode aplicar uma solução com fibra metálica, o nosso Dramex, ou pode aplicar uma solução em telas, ou até mesmo em proteção. E são soluções, como eu falei, concorrentes. Então, cada aplicação, ou cada tipo de empreendimento vai ter uma solução ideal de aplicação. E a gente tem que estudar isso de forma correta. Ou até mesmo, se eu faço uma mudança na estrutura do prédio, ou do empreendimento, eu posso ter uma solução que se adapte melhor àquela aplicação. Então, por isso que o Estelligence é uma metodologia que avalia o prédio como um todo, não só faz uma aplicação individualizada. E na etapa de fundação, também, a gente tem soluções, como eu já falei, de armaduras prontas, com formas, além de estacas pranças, também é uma solução bastante utilizada. Quando a gente olha para a estrutura, a gente vai desde soluções como o vergalhão, que é para o concreto armado, ou até mesmo soluções mistas e soluções em estrutura metálica. Na laje, por exemplo, a gente tem a solução de trele fácil, que é um produto bastante já utilizado no mercado, ou até mesmo o steel deck, que também vem a substituir as formas, normalmente, de madeiras. E também a proteção. Enfim, são diversas aplicações que a gente consegue avaliar através da metodologia. Na parte de envelope, também, a gente tem soluções que o Alexandre vai falar aqui para a gente, soluções na parte de painéis termoisolantes, termoisolantes, que são bastante eficientes para o desempenho acústico e térmico da estrutura. Ou até mesmo na parte de vedação, quando a gente olha, por exemplo, o MUFOR ou soluções de drywall e lá, steel frame. Bom, a minha fala daqui é bem rápida, porque eu vou deixar aqui para vocês mais algumas informações, tá? Aqui a gente tem um link de acesso ao nosso site do Stelligence Brasil. Vocês podem digitar no Google Stelligence Brasil também, vocês vão ter acesso. Aqui à direita, mais um QR Code, onde vocês podem acessar também um vídeo que explica rapidamente como que funciona a metodologia. Um vídeo bem interessante. E passando aqui mais à frente, a gente tem também, além disso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais das soluções da SalorMittal, a gente tem um outro site que é o AM SteelSolution, o nosso hot site, onde tem lá diversos vídeos com diversos cases de algumas aplicações que eu falei aqui para vocês, tá? Armaduras prontas, Trello e Fácil, enfim, é o mundo, vocês podem explorar essas informações. E para quem quiser utilizar isso e levar no bolso, a gente tem um aplicativo, é aço, onde vocês podem baixar, que lá vocês têm todos os catálogos da SalorMittal, não só na construção civil, mas também soluções de aço na parte de indústria, agronegócio, enfim, todo o portfólio da SalorMittal vocês conseguem baixar através desse aplicativo, tá? Bom, o que eu queria falar para vocês era basicamente isso, agora eu vou deixar a palavra com o nosso especialista na parte de meio ambiente, Leonardo Guimarães, ele vai falar um pouquinho para vocês como que funciona, né, como que a SalorMittal vem investindo na parte de sustentabilidade, explicar o que é que eu falei para vocês de rotulagem ambiental, a decoração ambiental de produto e como que a gente vem evoluindo ao longo dos anos. Agradeço a todos a presença, fico aí para o final para perguntas caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado. Leo, é com você. Bom dia a todos, é um prazer poder falar de um tema importante, eu trabalho há 15 anos na SalorMittal e nos últimos três anos cada vez mais eu tenho participado de eventos que tratam da construção e sustentabilidade e isso mostra um apetite que esse setor tem, esse segmento tem e uma pegada que já é dele há muito tempo na hora que a gente pensa aí é um dos únicos segmentos que tem realmente conselhos que tratam de certificações para a sustentabilidade. Meu objetivo hoje é mostrar um pouquinho o que que significa sustentabilidade na construção civil e também mostrar um pouquinho o nosso processo de obtenção da declaração ambiental de produto. e eu acho que o termo que já está bem batido que é o desenvolvimento sustentável ele é sempre importante da gente pontuar porque hoje mais do que qualquer outro tema ele é um valor para a gente um princípio no qual a gente tem que guiar a nossa forma de agir tal qual justiça diversidade e ele começa a partir de um momento que a gente tem uma população que vai beirar em 2050 9.5 bilhões e aqui eu coloquei alguns links ao longo da apresentação vocês vão ver que apresentam dados mas essa é uma pessoa bem famosa que trabalhou esses dados ao longo dos anos para mostrar esse processo evolutivo de crescimento e esse crescimento populacional ele só foi possível graças a processos como a revolução industrial porque ela trouxe prosperidade e o aumento da expectativa do ciclo da expectativa de vida nossa ou seja e ao mesmo tempo ela reduziu o gap entre os países ou seja o PIB per capita crescendo aumentou também a nossa expectativa de vida o problema disso é que essa melhoria estava diretamente relacionada ao uso de recursos naturais ou seja e aí a gente busca hoje tentar dissociar isso porque dados atuais mostram que a gente para conseguir trazer esses 9 bilhões de pessoas tirá-los da faixa de pobreza para uma vida que nós consideramos adequada a gente precisaria de 3 terras ou seja nós não temos 3 terras nós temos que trabalhar com recursos finitos e essa média aritmética de preços aí mostra que quase no ano 2000 a gente teve um ponto de inflexão a partir do qual a gente começa a ter escassez das commodities e uma alta volatilidade um outro exemplo que mostra porque que o meio ambiente começa a dar sinais de esgotamento é a gente pegar aqui esse gráfico do Fórum Econômico Mundial na hora que a gente percebe que os grandes riscos mundiais grande parte deles estão relacionados a questões ambientais que são os inverdes e mesmo quando você vê um vermelho aqui é uma crise hídrica que também está intimamente ligada à biodiversidade aos sistemas naturais e se a gente pega essa perspectiva de avaliação do risco dos grandes riscos mundiais ao longo dos anos a gente vê que tem um impacto cada vez mais livre vou pedir só um favorzinho para você para compartilhar o PowerPoint que a gente não está vendo desculpa aí deve ter caído a tela ok então voltando a perspectiva mundial o consumo linear o ponto de inflexão e aqui eu cheguei no ponto das questões dos riscos e a gente fala de um termo de desenvolvimento sustentável e por que a gente fala nele porque a gente tem que permitir que a gente conviva traga esses 9.5 bilhões de pessoas a níveis adequados e também que a gente dê a opção das próximas gerações de escolher o tipo de mundo e de vida que eles querem ou seja eles definirem isso e esses conceitos foram materializados dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável são 17 com metas até 2030 cujo objetivo final é isso acabar com a pobreza promover prosperidade bem estar para todos e proteger o meio ambiente enfrentar as mudanças climáticas em Davos no fórum de Davos essa pauta ela dominou todas as conversas e o que a Selor Mittal ouve e interpreta disso é o seguinte que as expectativas dos clientes da sociedade e dos investidores são cada vez mais focadas em inovação e economia circular qual que é a nossa abordagem em relação aos ODS a redução da pegada de carbono e como é que a gente trata a nossa cadeia de suprimentos tanto em termos de transparência quanto em termos de riscos e isso muda a forma que a gente produz gera ou cria nossos produtos e também nossos modelos de negócios e o Stelligence é um exemplo claro disso e na hora que a gente ouve isso a gente faz uma pergunta para a gente a gente gera um desafio a gente começa a se olhar no espelho e faz uma pergunta que é a seguinte ou seja em quais aspectos o aço pode contribuir positivamente e o que que hoje ele está fazendo para atrapalhar os alcances do ODS e como que a gente pode reduzir né esses impactos negativos e maximizar os impactos positivos né e para a gente poder responder isso a gente primeiro precisa entender dos processos e do consumo do aço o aço hoje é o material mais consumido no mundo ele tem um valor social muito grande né e se a gente pensa e foca na parte de infraestrutura e construção 50% do aço produzido no mundo aproximadamente vai para isso e por essa razão os impactos ambientais deles são significativos né e se a gente pensa numa perspectiva de que a medida que a sociedade evolui ou seja o PIB cresce você chega num platô de mais ou menos 10 toneladas né por pessoa de consumo e isso envolve não só o que a gente consome mas o que a gente demanda como ponte como prédios comerciais como hospitais né como equipamentos cirúrgicos a gente vê que passa de 10 mais ou menos toneladas per capita e pensando na OCDE que estima que 2.3 bilhões de pessoas até 2030 vão sair da pobreza e vão para a classe média mais 9.5 vão entrar até 2050 a gente entende que essa demanda de aço potencialmente vai dobrar né então como é que a gente mantém essa qualidade de vida essa prosperidade que a gente conseguiu garantir no futuro para os nossos filhos para os nossos netos né duplicando a produção o consumo desse recurso mas usando cada vez menos isso em termos absolutos reduzindo 50% do que a gente reduz hoje né é o grande desafio hoje e aí a gente internalizando essas perguntas entendendo quem nós somos e como que o aço trabalha na sociedade nós criamos primeiro entendendo que o nosso produto ele gera ele tem um papel vital para desempenhar numa economia sustentável de baixo carbono do futuro a gente lançou 10 diretrizes que estão aí infelizmente não tive a gente ainda não pensa em figura traduzida mas que trabalham seis grandes vertentes que é saúde e segurança inovação de produto meio ambiente mudanças climáticas né confiança do consumidor nos nossos produtos e o aspecto social né e a gente trabalha isso tanto nos nossos processos então a gente tem coordenado uma iniciativa mundial que é a gente pergunta para ONG para sindicato para empresas também o que que significa ser um aço e ter um aço e ter um processo de aço responsável né a gente lançou também e aí pensando no nosso processo produtivo ainda uma meta para a Europa para a Europa né de ser carbono neutro até 2050 mas com metas a serem estabelecidas até 2030 para países na redução do CO2 já estamos fazendo vários projetos nesse sentido mas não basta olhar só para o processo produtivo a gente tem que olhar também para os nossos modelos de negócio e a forma como a sociedade consome os nossos produtos e aí a gente tem duas iniciativas duas grandes iniciativas né uma hoje né o lançar o Stelligence né focado na construção civil e o S-Motion que é voltado para o setor automotivo né e por que que a gente acha que que a gente tem que trabalhar a questão da construção civil e por que a gente quer auxiliar ou contribuir para criar construir um futuro sustentável para essa construção né ou seja qual que é o edifício que vai permitir que as gerações futuras possam viver de maneira sustentável quem que vai construir qual que é a tecnologia que precisa essas são as perguntas que a gente faz né e aí se a gente olha para o mercado e para o impacto da construção civil a gente vê que até em 2050 ela também vai dobrar a gente vai chegar em 415 bilhões de metros quadrados 50% dos recursos do planeta são consumidos para a construção civil de 25 a 30% dos resíduos na Europa de construção civil e demolição vão para ter no Brasil estima-se que 50% só para ter uma ideia a quantidade de areia extraída para a construção civil foram 30 bilhões de toneladas são 4 toneladas por pessoa e se a gente pensar na fase do uso o setor né ou seja as edificações são responsáveis por 39% das emissões globais de gás de efeito estufa né e a gente tem uma perspectiva de aumento dessa demanda energética em 50% então o quadro aí do Mante né do Grito gera um certo desespero mas também uma vontade da gente viver e contribuir para a gente sobrepor esse desafio né e aí eu vou entrar na rotulagem ambiental né porque isso faz parte da abordagem da celular metal de promover e mostrar o que que ela faz para garantir que o produto dela seja confiável e também para mostrar como que a gente tem gerado os nossos impactos e como a gente tem trabalhado para mitigá-los né então a rotulagem ambiental ali é um selo um rótulo atribuído ou para um produto ou para um serviço ambiental o objetivo é comunicar o desempenho ambiental desse produto ou serviço né o ideal e a gente trabalha nisso é seguir regras para evitar a desinformação então a gente usa a série da ISO 1420 14.020 então a gente tem que lá ela separa então em rotulagem tipo 1 que é um rótulo ecológico a autodeclaração que é tipo 2 e a tipo 3 que é a declaração ambiental de produto tem um vídeo que eu coloquei no link para apresentação que explica isso muito melhor que eu quem tiver interesse depois pode acessá-lo né a rotulagem tipo 1 a gente tem hoje no Brasil né nos nossos produtos a rotulagem o rótulo ecológico da BNT ela demonstra práticas sustentáveis adotadas na fabricação do produto ela determina um desempenho melhor do que o que é estabelecido na legislação ou seja a gente tem que ser melhor do que o que a legislação estabelece para a gente poder ter essa certificação ela requer uma avaliação ambiental de fornecedores críticos no nosso processo produtivo e a gente passa processos anuais de auditorias nos nossos sites de manutenção e certificação do produto e quem quiser todas as usinas nossas possuem essa certificação aqui é o exemplo da usina da Sul Fluminense com a lista de produtos mas é só acessar o site e selecionar a usina que você quer você vai ter a lista de certificados não só ambientais que aquela específica usina ou unidade industrial tem autodeclaração ela é o próprio nome já fala uma declaração que a própria empresa faz a gente faz hoje sob demanda do cliente normalmente o cliente pede informações sobre o conteúdo reciclado ela não demanda auditorias mas a rastreabilidade e doneidade das informações é essencial e a gente tem que ter cuidados com a relevância do conteúdo de sucado porque a gente sabe que a gente está num processo de demanda e expansão o aço tem uma vida média de 37 anos muito mais anos para um aço que está em uma ponte menos para um aço que é usado por exemplo para uma embalagem mas em média o que a gente tem de sucata disponível hoje é a produção do aço de 37 anos atrás e hoje a gente precisa de muito mais aço então de nada adianta eu querer um aço que tenha 100% de conteúdo reciclado porque eu vou ter que produzir um novo então a gente tem que entender um pouquinho essa questão de como escolher melhor o material e não só com base no conteúdo reciclado e todas as usinas do Salomital podem fornecer essa declaração na hora que a gente vai para a rotulagem ambiental tipo 3 ela já é muito mais complexa ela demanda regras de categoria de produto que são regras consensadas entre o segmento setor e a sociedade a partir dela eu tenho critérios para fazer minha avaliação de ciclo de vida e aí sim depois que eu faço isso eu passo por um processo que normalmente é regido também por normas da ISO 14.025 com alguns operadores de programa para a gente obter a declaração então em suma eu tenho uma regra de categoria de produto mas uma avaliação de ciclo de vida ela consegue gerar uma declaração tipo 3 mas o que é essa avaliação de ciclo de vida no aço ela pressupõe que a gente avalie o impacto ambiental de cada produto e processo utilizado até do transporte até da gasolina do diesel utilizado nesse transporte e aí com isso eu consigo fazer o que a gente chama de informação nutricional uma declaração ambiental tipo 3 eu preciso definir o objetivo dela se eu quero comparar ela com alguém se eu quero simplesmente publicá-la para uso de outras pessoas eu preciso passar por um processo de análise de inventário dela uma avaliação do impacto de ciclo de vida e interpretar os resultados e aí nem sempre o material com o conteúdo mais esclado apresenta o melhor desempenho e eu preciso é pensar na unidade funcional então se eu tenho por exemplo se eu quero comparar um copo de plástico com um copo de vidro eu não posso avaliar o copo em si mas a função dele que é ou seja 100 ml de um líquido a 60 graus aí assim eu consigo comparar de forma adequada né com aço é a mesma coisa e ela é super complexa ela demanda uma série de dados eu preciso de dados que sejam robustos ao longo da cadeia dados nacionais eu tenho que avaliar as regras de alocações por exemplo eu já era uma escória que é um material muito utilizado hoje também na construção civil ou seja para eu produzir essa escória acabou que ela está no processo produtivo ela tem o CO2 embutido quem que é responsável por esse CO2 quem vai usar ou quem gerou né e eu também preciso definir então como que eu vou utilizar esses dados trabalhar com incertezas e modelos também para eu chegar nos impactos ou nas categorias de impacto da minha declaração então o processo de declaração tipo 3 ela precisa eu preciso utilizar uma regra de categoria de produto ou criá-la porque nem todos os produtos possuem eu preciso conduzir e verificar uma avaliação de ciclo de vida com base nela elaborar um relatório de background e uma proposta de declaração eu submeto isso a uma verificação ou seja a uma entidade que tem um auditor que vai avaliar se os critérios que eu utilizei são adequados se meu relatório está adequado e se os resultados e a interpretação deles também estão corretas e aí eu consigo registrar essa declaração ambiental é um processo que hoje em dia a gente leva cerca de um ano para fazer e aí a gente tem essa declaração tipo 3 nós somos hoje no Brasil a primeira e única empresa a fornecer DAP tipo 3 para o aço nós temos esse processo começou em 2018 a gente conseguiu a primeira para o vergalhão CA-2550 depois a gente conseguiu em 2019 para aramecozido prego pelas e trelices e vergalhão CA-60 e mais 3 agora em 2020 recente saindo do forno agora que são as bobinas laminadas quentes o Gavalume e também os encados e aí estão os links que vocês podem acessar também essas declarações essa declaração e aqui está a cara delas ela faz parte de uma linha do trabalho que o Johan vai falar na frente que o Luiz Felipe já falou do Stelligence ela é base para informações muito mais complexas ainda que a gente avalia dentro do nosso sistema construtivo e ela vai ter lá qual que é o impacto de gás e efeito estufa potencial de acidificação de oceano depressão da camada de ozônio depressão de metais tóxicos mas nem sempre a gente o material com melhor parâmetro é melhor para construção aqui é um exemplo de um vídeo bem legal do IBU que é um operador de programa que fala olha o gelo é um ótimo material eu quase não gasto energia nem nada mas se eu colocar ele no deserto de Saara para eu mantê-lo daquele jeito eu vou gastar muito mais energia ao longo da vida da construção então assim como é que eu consigo avaliar de forma holística a característica de cada material é difícil nem todos os materiais tem a gente sabe disso os arquitetos as empresas as consultoras trabalham com essa carência de dados a gente tem até as certificações hoje que ajudam a gente nesse sentido e a nossa proposta também é o Stelligence ele esse conceito ele reúne uma gama de produtos e propõe uma abordagem holística ele vai além do pilar ambiental ainda que eu falei só da parte ambiental ele também tem critérios sociais econômicos ao longo da vida dessa construção e aí o link embaixo também do site para vocês acessarem o site que é muito legal que tem as informações de forma mais detalhada então assim como consideração final eu coloco a frase do nosso CEO ele fala que a perspectiva para o aumento da demanda dos nossos materiais não fortes mas para uma economia cada vez mais sustentável e circular e isso abrange a evolução de produtos do S-Motion e o lançamento de novas soluções como Stelligence novas propostas e modelos de negócio e a estratégia da Solomital é ser referência nisso a gente como eu já falei somos a primeira única empresa do Aça Produzidap tipo 3 no Brasil temos uma equipe treinada para fornecer apoio a gente fez uma parceria com o Centro de Inovação e Economia Circular a cátedra da USP que o Luiz Felipe já falou da Solomital construindo amanhã hoje a Solomital está na presidência da Rede Empresarial Brasileira de Avaliação de Ciclo de Vida ela é a representante mundial do grupo no Factor 10 do World Business que é uma plataforma que busca acelerar em 10 vezes a transição de uma economia linear para uma economia circular e nós somos membros ativos no Centro Brasileiro da Construção em Aço e aí para a gente só finalizando também uma compreensão mais abrangente o Aço hoje ele é um material de escolha ou um dos materiais de escolha para fazer parte das estruturas renováveis então ao mesmo tempo que eu estou emitindo CO2 eu estou usando ele para gerar energias limpas a gente também busca ser protagonista o nosso centro corporativo em Luxemburgo ele vai ser uma construção focada nesse conceito com uma obra que vai ser feita para depois se necessário ser desmontada e não demolida a gente passa por um conceito de não de reciclagem mas de reuso a gente aproveita essa energia que está embutida nos produtos e a gente tem trabalhado muito também na Casa Cor estimulando o mercado a pensar nessas formas que é um exemplo do pavilhão nuvem e também conscientizando os consumidores essas são as árvores da gentileza que foi uma iniciativa super legal feita aqui na prefeitura de Belo Horizonte alguns anos atrás e eu acho que agora com certeza agora eu vou deixar a palavra para o Johan Ferrareto para falar um pouquinho mais dessas nossas práticas de situações mais adequadas do Stelligence muito obrigado pela apresentação deixa eu compartilhar minha tela aqui é interessante eu vou ter a oportunidade de aqui de apresentar o Stelligence nesse webinar que reúne tanto alguns conceitos pelo qual o Felipe já passou Luiz Felipe sobre com todo esse ambiente de inovação de engenharia de aplicação tanto quanto conceitos ambientais o uso das nossas DAPs e esse projeto e esse projeto ele tende a reunir essa todos esses conceitos e trazer para o cliente qualquer proposta de valor segundo o tripé da sustentabilidade o ambiental econômico e social então no nosso programa da apresentação a gente vai apresentar um pouquinho sobre as tipologias a metodologia o que é o conceito de baseline que é a base de comparação que é o estado da arte do mercado e o que é o conceito de best in class que é o que a gente tem de melhor para aquela aplicação específica a gente vai chegar em resultados de análise de custos life cost life cycle cost para o projeto como um todo e para algumas partes do edifício e a gente vai também fazer análise de ciclo de vida que é o life cycle análise LCA tanto para o projeto e vai pegar alguns indicadores específicos como por exemplo impressão de carbono depois a gente vai trazer uma visão do que é uma possível pontuação lead uma análise lead usando os conceitos do projeto e a gente vai chegar na nossa conclusão então quando a gente fala do projeto a gente fala de tipologias de construção nem sempre o aço ou a solução que é melhor para uma tipologia ela é melhor para outra então na Europa começou-se com o estudo de caso 1 que veio para edifícios escritórios e corporativos e hoje em seguida eles passaram para estudos de edifícios comerciais e centros de distribuição no Brasil a gente já começou direto com o estudo de caso 2 que é para essa tipologia de edificações então e então como a gente comentou essa metodologia ela se baseia no tripé da sustentabilidade o ambiental econômico e social e tenta trazer resultados quantitativos não só qualitativos para a gente poder colocar na balança e comparar diferentes soluções então no ambiental como a gente já falou a gente faz análise de ciclo de vida completa da estrutura qual que é o impacto dela qual que é a informação nutricional dela aqui nas palavras do Leo eu gosto bastante dessa dessa analogia que ele faz a gente fala de eficiência energética sim durante o uso e de economia circular no econômico a gente fala de análise de custo completa e da interferência e do impacto que um sistema construtivo tem no outro no quantitativo final de materiais e no social a gente pode falar tanto de qualidade arquitetônica quanto de segurança que é um valor inegociável então a gente tem que sempre buscando mais mas a qualidade arquitetônica a gente consegue quantificar e mensurar até dependendo do projeto e é importante a gente definir a tipologia porque isso define também o nosso equivalente funcional nossa unidade funcional então a gente não pode buscar comparar o impacto por metro quadrado de uma estrutura que é um armazém com o impacto por metro quadrado de uma estrutura residencial então a gente parte já desse modelo que é um edifício comercial para aluguel para compra para venda que pode ser usado para um atacarejo para um supermercado ou para uma unidade de distribuição então esse é o caso que a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhe aqui mas tipicamente o projeto pode ser aplicado para qualquer tipo de construção então é um edifício de 70 metros de largura com aproximadamente 180, 200 metros de comprimento com seus aí 10 mil, 12 mil metros quadrados de área construída a gente faz uma análise de custos para 30 anos e uma análise de ciclo de vida que é o tempo que geralmente é difícil é calculado para durar de 50 anos então essa unidade funcional uma vez bem estabelecida é importante a gente mostrar em seguida a equipe que chegou a trabalhar tanto dentro das equipes internas de engenharia adversarial e tal quanto parceiros externos quando a gente não tinha uma determinada expertise tanto para fazer uma avaliação de engenharia estrutural para cada elemento estrutural para elementos de fachada para elementos de fundação análise termoacústica juntar esse material todo fazer uma análise de ciclo de vida fazer uma análise de custos inclusive chamar parceiros externos para fazer uma revisão de robustez em parcialidade então é um projeto que no final a gente testa tudo que há no mercado passa por todo o estado da arte e chega efetivamente na solução best in class trazendo os produtos best in class e aí com isso a gente consegue trazer para o cliente algo que é econômico ambientalmente com menor impacto e com melhor valor social então o que é o baseline muitas vezes já são produtos que a gente já está trazendo lá então a gente olhando aqui para o que se usa no mercado a gente está falando de uma forma de madeira para a fundação usando vergalhão em feixe a estrutura podendo ser de concreto ou de aço e as soluções de envelope que a gente chama que é fachada e telhado podendo ser telhas duplas de aço ou uma telha zipada com face felt por exemplo eu acho que quem vai trazer algumas soluções bem legais vai apresentar aqui em seguida vai ser o Alexandre Gama então eu não vou ficar discorrendo muito sobre os detalhes dessas soluções o que a gente faz a gente desconstrói a gente começa a entender parte por parte da solução então e começa a trazer o que a gente tem de melhor para lá então as fundações a gente já viu o uso da forma incorporada do corte dobre da armadura pronta soldada a laje de piso a gente tem o dramics a solução em fibra soluções de fechamento envelope a gente tem os painéis sanduíche que são mais industrializados já chegam prontos você já monta direto e a gente calcula o impacto que ele traz na estrutura sendo parte em pré-moldada ou perfil soldado a gente busca trazer o aço de alta resistência sair do grau 50 já vir no grau 65 trazer elevados valores de resistência para reduzir o consumo e quando a gente reduz o consumo além de ficar mais barato ele fica mais o impacto ambiental é menor porque ele está muito ligado não apenas mas muito ligado ao peso da estrutura então quando a gente consegue reduzir o peso além de reduzir o custo a gente reduz o seu impacto ambiental e já trazendo qual que é o resultado global para o projeto que a gente consegue trazer estratificando aqui entre a estrutura envelope fechamento e infra que seriam as lajes industriais e as fundações a partir de uma base 100 fazendo de maneira paramétrica a gente vê que a estrutura ela representa aproximadamente 40% ou fechamento mais 40 e a fundação mais uns 20% fechando o global dessa tipologia de estrutura aplicando essa metodologia a gente consegue quase 11% de economia no total divididos entre essas partes do edifício que a gente analisou o modelo então como a gente faz isso a gente pega e testa vários modelos por exemplo de fechamento aqui a gente passa de um modelo de montado em obra para um modelo já industrializado sanduíche a gente traz às vezes um material com maior valor mas a gente consegue economizar muito na mão de obra essa redução da mão de obra no canteiro a redução de trabalho em altura então a gente consegue com isso também um viés a social uma melhor uma melhor performance e segurança a segurança a gente também fala de melhor mais a velocidade a gente está falando de uma obra 30% mais rápida nessa etapa da obra e a gente fala também de por exemplo voltando para a segurança de alta resistência para incêndio que de novo segurança é o valor inegociável e a gente consegue usando essas soluções com material já testado certificado trazer uma segurança maior para quem está lá durante a fase de uso a solução de envelope por sua vez ela consegue trabalhar um maior vão e um maior distanciamento entre elementos estruturais e com isso a gente consegue uma economia que vai variar de 15 a 25% na estrutura dependendo de cada caso e esse impacto na estrutura a gente calcula na estrutura depois então a gente consegue uma estrutura mais econômica a estrutura por sua vez nos permite trazer uma fundação mais econômica e aplicando essa fundação mais econômica com os conceitos de produtos industrializados a gente consegue uma sinergia que você não consegue se você calcular cada elemento separado se você vender cada elemento separado então quando você usa a metodologia nesse processo integrado de projeto você consegue trazer aqui a gente mostra 21% quase 22% de economia no nessa etapa do projeto aqui na fundação por exemplo então a gente passa a gente reduz muito o custo de obra a gente reduz muito o tempo de obra fazendo o uso mais intensivo do aço você vê que o aço ele muda de 15% para 30% do custo final mas ele reduz muito a mão de obra então essa solução por exemplo no estudo que foi feito junto feito pela engenharia de inovação e aplicação reduziu de 14% para 5 pessoas em canteiro reduziu o número de pessoas inclusive trabalhando em vala técnica que é um trabalho de maior risco então você tem o valor social você tem o valor ambiental você tem menos entulho gerado em obra você chega com a solução pronta completa e você tem menos lixo em obra então você tem esse guias ambiental além de outros que a gente já vai chegar agora então quando a gente falar de análise ciclo de vida é uma conta é um custo então o preço do projeto é um custo que a gente entende como dinheiro que é a maneira paramétrica que a gente tem para medir tudo e análise de ciclo de vida é o custo para a natureza que hoje a gente mede de acordo com vários tipos de certificações ambientais como LID ISO tem uma certificações acho que tem vários então a gente pegou todos e viu quais eram os mais importantes e consideramos oito aqui desde depressão da camada de ozônio até o impacto de o carbono equivalente o carbono embutido na sua estrutura aquele seu CO2 equivalente consumo de água acidificação de corpos de água entre muitos outros e esse é o preço que a natureza paga e seguindo no conceito de sustentabilidade o que é a gente conseguir construir sem impedir que as gerações futuras também construam então cada um desses impactos ele deve ser reduzido de maneira que o planeta consiga se regenerar durante o tempo de vida do edifício para que ao final da vida dele a gente já tem esses recursos novamente para poder utilizar então o processo no final é juntar isso então pegar essa lista de ingredientes do edifício pergalhões pregos arames telas o galvalume nas telhas ou a bobina quente na estrutura de soldada o galvanizado no steel deck e juntar todos esses componentes na nossa calculadora e calcular cada um desses impactos ambientais separados então esse é o exercício para análise ciclo de vida não só para produção do material mas também para o uso considerando até a energia elétrica que o edifício consome ao longo da sua vida útil o custo de demolição e o que você recupera no último módulo que é no caso da economia circular o aço você consegue derreter e refazer mais aço ou você consegue inclusive reutilizar em muitos casos e aí a gente pega todos esses impactos ambientais usam método de normalização existem vários aqui a gente tem um específico que a gente usa para a gente conseguir fazer um impacto ambiental normalizado de todo o projeto e com isso a gente consegue aqui vou dar um zoom na figura anterior a partir de uma base 100 partindo de impacto ambiental 100% da estrutura inicial a gente consegue reduzir em 21% o impacto ambiental completo aqui a gente vê nesse gráfico dois modelos um é estrutura otimizada usando o aço padrão de mercado e com isso só pela metodologia só pelo projeto integrado pelo processo integrado a gente consegue reduzir em 11% o impacto ambiental os outros 10 a gente consegue porque o nosso aço ele tem uma performance melhor segundo todos aqueles outros indicadores isso é muito poderoso então não é só o ester sozinho não é só a declaração ambiental sozinha e sim essa sinergia entre os dois que a gente consegue e note que alguns produtos a gente não tem muito controle no caso concreto a gente usa o concreto armado mas a gente não tem a gente não consegue melhorar essa parte então ela segue com o mesmo impacto ambiental porém na parte laranja e nas partes bege cinza que é a fachada o telhado e todo o aço que vai na estrutura e no vergalhão que vai para a fundação e para o piso a gente consegue uma redução bastante considerável chegando a 21% de redução então no final o que a gente conclui dessa análise de ciclo de vida de fato o concreto ele vai apresentar maior impacto o que está ligado ao maior massa desse material também aplicada no edifício as soluções de aço que a gente aplicou para a gente conseguir tanto impacto então elas foram bastante performantes muitas delas alcançando 50% de redução no impacto ambiental e o uso de ar nosso aço nós somos a única siderúrgica com esse tipo de declaração então isso ajuda muito no cálculo final do impacto do ciclo de vida de todo o empreendimento olhando aqui dando um zoom num único indicador então o que a gente tem para essa estrutura de 10 a 12 mil metros quadrados de área construída a gente tem 1 milhão 656 mil 615 quilos de carbono equivalente emitidos na atmosfera quando a gente passa a usar esse processo integrado junto com as nossas declarações ambientais a gente consegue uma economia de 355 toneladas de carbono equivalente emitido na atmosfera o que é o equivalente a mais ou menos aí uma 60 um pouco mais do que 66 idas de volta de um de uma carreta de 40 toneladas entre São Paulo e Vitória ou aproximadamente todo o CO2 que uma pessoa pode emitir ao longo de uma vida inteira isso em um único edifício então isso é bastante significativo quando a gente fala nas metas do grupo de reduzir em 50% o seu carbono emitido né o seu impacto na natureza até acho que 2030 e ser uma empresa de carbono zero até 2050 E falando especificamente de pontuação lead a gente consegue essa certificação é bastante utilizada no Brasil por isso que a gente escolheu ela para explicar um pouco aqui e ela é uma certificação que trabalha com pontos então e ela tem vários capítulos né materiais energia ar e o que mais nos afeta é a parte de materiais e recursos né porque nós somos produtores da matéria-prima dos edifícios então quando a gente usa as declarações ambientais nós como nós somos a única empresa que as tem a gente garante dois pontos a redução do impacto do impacto de ciclo de vida já comprovada nos permite ganhar mais uma pontuação e todas as outras certificações que o Leo comentou e algumas outras que ele tem ali embaixo da manga vai nos permitir ganhar o restante das pontuações o desempenho energético a gente pode ganhar de um a 18 pontos por exemplo e aí a gente vai vendo cada categoria em cada capítulo né trazendo até aspectos de inovação e de prioridades do da própria certificação de maneira que a gente consegue dar assistência ou garantir então a gente é o último inclusive a gente está fazendo um estudo específico disso de quanto a gente efetivamente garante de quanto a gente só dá uma assistência de 21 a 39 pontos falando do mínimo possível são 21 uma estrutura verde precisa de 40 pontos para ganhar a sua certificação então pelo menos 55 pontos nós daríamos assistência ou garantiríamos custos sem nenhum custo adicional então a gente consegue trazer o custo para baixo e trazer uma estrutura mais sustentável então essa é a é é é é a figura geral de como esse projeto atuaria né de como essa metodologia atuaria em diversos projetos falando de estruturas estudadas hoje existe uma série de estruturas que a gente está estudando uma mirilha de delas e a gente já tem duas muito bem estudadas então falando de casos reais a gente tem passarelas prontas cujo impacto ambiental já foi calculado se não me engano é personalmente 26% abaixo de uma passarela normal com custos também bastante reduzidos se não me engano acho que ela é 20% 19% mais mais barato que uma passarela variando de caso a caso e a gente também já fechou esse estudo completo para edifícios industriais para supermercados e centros de distribuição em unidades industriais e de maneira que a gente levou muito tempo estudando até chegar no que a gente sabe hoje e agora para a gente conseguir colocar no mercado é bastante rápido a gente consegue efetivamente a partir de todo aprendizado que a gente tem desse estudo fazer aplicações em casos reais podendo inclusive fazer aplicação dele como um todo então é hoje é muito rápido e se você quiser saber sobre outras tipologias eu peço que você consulte seu contato comercial e aí ele vai colocar você em contato e vai te dar toda a informação por fim acho que esse aqui é meu último slide só para a gente dar uma olhada na intensidade do uso do aço a gente teve que realmente fazer um raio X de que tipo de aço de que tipo de aplicação de que tipo de beneficiamento a gente precisou fazer em cada parte para a gente conseguir trazer essa solução para todo o para todo o projeto para o projeto de maneira global né eu vou passar a palavra agora para o Alexandre Gama que vai trazer uma série de informações interessantes a respeito de aços planos ele é gerente da parte de construção e desenvolvimento em aços planos e vai falar sobre tanto painéis vigas soldadas e uma série de outros produtos muitíssimo obrigado Bom dia a todos eu estou aparecendo aqui na acho que sim vou projetar a minha tela aqui como o Iorra falou eu sou o gerente de desenvolvimento da construção do segmento da construção aqui dentro de planos eu vou tentar fazer uma abordagem um pouquinho mais voltada para o para o comercial né não que a gente vai vender alguma coisa mas sim explicar como é que funciona essa relação de todo esse trabalho que foi apresentado para vocês até agora como é que é o nosso relacionamento com o cliente de forma geral e fazer todas as interações né de plano aços planos aços longos né o esteliz a questão ambiental e como isso né se relaciona com a construtora com os investidores né a aplicação final dessa dessas soluções que a gente está propondo aqui né mas antes disso eu queria fazer só um parênteses que é relacionado ao a como a construção civil no Brasil funciona né a gente tem conhecimento a gente sabe que no Brasil a construção ela é extremamente voltada né para o concreto né uma construção que a gente brinca é uma construção concreteira no qual né o segmento né os aços longos de forma geral tem um bom relacionamento né então a gente aqui já tem né o vergalhão nós temos aqui né barras cantoneiras que são produtos já bem já estão bem disseminados dentro da construção de forma geral porém quando a gente olha aços planos né a gente tem um déficit a gente tem uma certa carência da aplicação não que não existam produtos os produtos existem né eu vou falar um pouquinho dos produtos de planos aqui de como eles podem ser aplicados para poder a gente ver como é que o Stelligence de forma geral utiliza eles né para poder fazer essa proposta unificada de criação de valor para o cliente né que isso que é no final das contas é o importante para a gente né é criar o valor gerar um valor para o cliente seja ele né uma certificação através de uma certificação seja ele através de um custo reduzido né ou seja ele através né do impacto social que aquela edificação está dando no ambiente proposto né que são os três pilares que o Johan falou e comentou mais cedo que são os pilares que o Stelligence se norteia né então eu não vou falar muito detalhes de produtos eu vou falar como é que primeiro como é que é o relacionamento é aqui a gente vê nesse layout né que ArcelorMittal assim como o Luiz Felipe colocou anteriormente é a empresa que tem o maior número de soluções e produtos para o segmento da construção aqui no Brasil isso é indiscutível quando a gente une todos os segmentos planos longos as soluções que a gente consegue prover né diretamente pela ArcelorMittal ou através né de uma empresa que a ArcelorMittal tem participação acionária ou a gente é dono da empresa né como no caso a Perfiló a gente tem uma participação dentro lá a gente tem participação dentro da Tupé né a gente tem o produto que a gente consegue desenvolver e aplicar direto já no conceito do Stelligence né então e aqueles produtos que a gente não tem uma participação direta a gente trabalha por exemplo né a questão das estruturas né quando a gente fala em perfil soldado né ou é perfis laminados ou a gente está falando de Light Steel Frame ou de Drywall né a gente trabalha com clientes que são clientes que a gente chama de clientes parceiros no qual a gente tem um relacionamento bem aberto no qual a gente consegue né trabalhar tanto a engenharia quanto o approach comercial né para ser trabalhado dentro do Stelligence então o Stelligence faz a aglomeração de tudo pega tudo isso aqui de solução que a gente tem analisa vê qual que é a melhor opção para aquele tipo de obra que está sendo solicitado pelo cliente tá e aí a gente leva a solução como um todo uma solução única né baseado naquilo tudo que o Iorra né o Leonardo e o Luiz Felipe já falaram anteriormente né então só para dar um exemplo aqui como é que o quantidade de produtos que eu falava assim a gente tem produto de plantas só que infelizmente no Brasil a utilização deles ainda é um pouco limitada falo da Perfilor Perfilor é uma unidade do grupo né uma empresa que o grupo tem e ela trabalha com a questão do envelopamento né a gente está falando aqui de telhas está falando aqui de 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 paredes né a gente está falando aqui de de fachadas né com diversos tipos de produtos telhas simples a gente fala de telhas né painéis sanduíches telhas termo termo isolantes a gente está falando aqui também de painéis termos né termo acústicos né então há uma infinidade a Perfilor também não faz só simplesmente o fornecimento desse material né a Perfilor também ela faz a análise ela trabalha junto com o estéreo individualmente também na aplicação da solução de acordo com a obra né que isso que a gente acredita né na aplicação exemplo aqui mais aprofundado a gente tem na Perfilor né o painel termo isolante né tanto para cobertura tanto para roofing né para para telha quanto para fachada né aqui a gente está falando de materiais que tem uma capacidade ou uma construção que tem uma necessidade né de manter uma temperatura constante ou manter uma temperatura reduzida a gente consegue trabalhar com esses produtos que a gente já fornece diretamente e elas são analisadas dentro do conceito né para poder poder explorar o máximo daquilo que é necessário para o cliente né a gente também tem soluções né também né relacionado a termoacústica né como se tem uma necessidade acústica né de redução acústica né de absorção acústica redução sonora de forma geral a gente tem soluções né também através da perfiló né que é o global roof tanto para cobertura né quanto para soluções de fachada né então tudo isso vai corroborando com o que a gente pode ofertar para o cliente como é que a gente pode otimizar isso através de uma análise do intelligence quando é feita aquela análise completa é feito desde a análise de uma cobertura de um por exemplo uma telha simples para uma telha termoisolante né e ver qual que é o impacto disso dentro do ambiente né o quanto que você utilizar uma telha por exemplo termoisolante é o mais benéfico em termos de economia de energia para o cliente do que utilizar uma telha simples então essa análise toda ela é feita e os produtos aqui a gente tem esses produtos para poder ser trabalhados né outro produto da perfiló também que é importantíssimo né o steel deck aqui é uma solução para laje no qual a gente consegue tirar né ou assim minimizar a utilização de forma numa obra aí vem toda aquela questão de de resíduo gerado né a gente aqui está tirando madeira e um resíduo a menos na obra a gente está eliminando carpinteria a gente está eliminando inclusive a mão de obra aqui a mão de obra ela sai do canteiro ela vai para uma indústria né então aqui você tem uma redução de mão de obra no canteiro né você aqui não tem necessidade de escoramento para essa solução são são soluções que estão agregando e sempre são analisadas o seu contexto como um todo dentro do Stelligence tá quando a gente passa para a Tupé a gente entra na questão de Tuba a Tupé é a nossa empresa é o nosso parceiro na empresa que a gente tem participação societária que trabalha com tubos não só a Tupé faz tubos através do Tupé também tem faz tudo através da nossa distribuição também diretamente mas aqui os tubos tanto na Tupé a gente tem tubos de ácido carbono formado a frio pode ser com solda sem solda tanto a seção retangular quadrangular quadrados e retangulares lá também a gente também trabalha os perfis a gente tem os perfis enrijecidos perfil U enrijecido cartola todos eles fazem parte do nosso portfólio né e também a gente utiliza dentro para fazer análise dentro do Stelligence exatamente eu não vou querer entrar em todos os produtos de tudo que a Celomital tem porque senão precisaria de horas e horas só para falar de produtos e os benefícios de cada um o importante aqui a mensagem que eu quero passar é a Celomital tem os produtos disponíveis eles são utilizados de forma global na análise a análise ela é feita utilizando vários tipos de produtos que a gente tem para tentar chegar na melhor solução possível para a construtora ou para o investidor para que ele tenha o melhor retorno do seu investimento é isso que a gente está tentando trazer aqui e para maiores informações em termos de produtos que a gente tem você pode acessar tanto o site da Perfiló quanto da Tupé e também o site da Celomital de forma geral para poder vocês ver os produtos que tem lá disponível e a aplicação lá tem todo o descritivo o que é como é que é utilizado tenha também acesso a equipe técnica que você pode entrar em contato e verificar e para aqueles produtos que a gente não tem no nosso portfólio direto junto com os parceiros ou direto com a Celomital da distribuição nossa que é o caso que a gente não faz uma fabricação de light steel frame ou de drywall ou de perfis estruturais ou estruturas metálicas para construção como é que a gente trabalha eu falei anteriormente que a gente tem um approach com os nossos clientes parceiros aqueles clientes que a gente tem o maior relacionamento que a gente tem uma abertura maior no qual a gente consegue vamos pegar aqui o fabricante de estrutura por exemplo o conceito nasce através do projeto o projeto ele nasce com a construtora com o projetista o investidor a gente faz a captação desse projeto a gente leva o conceito do stéril a gente otimiza o projeto é feito toda aquela análise do projeto através do stéril e ali é determinado quais são os produtos dentro do portfólio da construção que a célula metal dispõe que a gente consegue trazer um benefício para o cliente dentro daqueles três patamares que a gente discutiu anteriormente a partir daí como se for determinado que há uma estrutura metálica de perfil soldado por exemplo na nossa estrutura proposta o cliente ele gostou da solução viu o benefício e quer executar a gente vai trabalhar através do nosso parceiro para que ele execute ele porque aqui uma construção metálica não é simplesmente o fornecimento de uma estrutura por exemplo é o fornecimento e montagem dessa estrutura no campo então o parceiro tem esse papel esse perfil e a partir daí ele fornecendo a precificação engloba a todo o portfólio a gente não oferece simplesmente a estrutura metálica a gente tenta fornecer o máximo de soluções que agregam para o cliente então é feito um pacote de oferta para eles e o relacionamento né de comercial ele se dá diretamente né entre o fabricante de estrutura né e o cliente final construtor o investidor enfim então para os casos que a gente não tem a solução direta a gente tem os clientes né que atendem já o segmento que a gente trabalha com eles ok e novamente né ressaltando como é que funciona né toda essa essa interface aqui eu vou dar uma uma explorada um pouquinho mais na questão de planos tá porque a gente é a gente tem toda a análise né estélice que já foi abordada com vocês né que faz toda a análise holística da solução que faz toda a análise do projeto e propõe as soluções né que otimizam a gente também tem aqui dentro de planos um grupo né que nem longos tem que seria engenharia de aplicação deles no qual a gente tá trabalhando fazendo substituições análises pontuais né ou é por exemplo a gente tá falando em substituição de uma de um pila uma viga de concreto armado fazendo uma substituindo por uma viga metálica no qual você consegue né ter uma carga um pouco mais leve né por causa do perfil metálico você reduz a a carga na sua na sua fundação você vai ter estruturas pra suportar a fundação um pouco mais esbeltas né então né essa análise pontual ela é feita aqui pela engenharia de aplicação então a engenharia de aplicação também utiliza muito do conceito do esteligens por exemplo quando o esteligens ele faz né a análise global da estrutura né ali ele já tá trazendo otimizando pra aquele tipo de estrutura né qual é qual é a solução ótima pra cada caso né e o engenharia de aplicação ele tem totais condições de replicar para uma análise rápida né que demora uma semana duas semanas no máximo né uma análise rápida pra poder dar uma solução pra uma análise pontual então a relação entre esteligens e engenharia de aplicação ela é forte nesse contexto a gente consegue utilizar as análises feitas pelo esteligens para aplicações rápidas também pra aquele mesmo tipo de construção é óbvio se mudar a tipologia a gente saiu por exemplo de um galpão industrial passou por uma edificação de multiandares a análise que foi feita para uma laje ou para um pilar é diferente então ali a gente tem que ter uma análise do esteligens primeiro no qual ela demora um pouco mais pra ser feita porque vocês viram a complexidade que é pra você tomar uma decisão de qual que é a melhor qual é a melhor solução pra aquele tipo de tipologia de construção e aplicar pra uma solução mais rápida mais então a gente faz esse cuidado e também né aqui dentro da rede de aplicação a gente também traz a questão de novos produtos a gente tem aqui por exemplo um exemplo simples aqui o Magnélis no qual a gente tá no mercado divulgando a presença desse produto é um produto que foi desenvolvido pela SolaMittal de forma global ela tá sendo produzida na Europa e a gente vai começar a vender esse produto aqui no Brasil a partir de 2023 ele é um produto com uma proteção à corrosão muito maior do que os galvanizados normais até três vezes mais né se a gente for comparar espessuras de revestimento semelhantes então é um trabalho muito grande a rede de aplicação tem o dever e tem a obrigação de estar disseminando implementando já colocando essa ideia no mercado então esse aqui é um ponto de aplicação também e também a gente como eu falei com vocês a gente atende ao segmento da construção muitas vezes de forma indireta porque a usina de planos ela produz a bobina a bobina por uma construtora para uma o investidor não serve pra nada o investidor ele quer a estrutura pronta ele quer a estrutura pronta sendo montada na obra ele quer um light steel frame ele quer um drywall sendo montado então a gente trabalha com os clientes que a gente atende já que atende o segmento da construção aí tem todo um relacionamento comercial de assistência técnica de forma geral que também corrobora com esse trabalho de do desenvolvimento da construção e por fim o que a gente brinca aqui brinca assim de forma legal que a gente tem que é um trabalho intangível a curto prazo mas a gente brinca que tem que ter uma promoção da utilização na base então a gente fala aqui que a gente planta a sementinha do aço a gente quer plantar a sementinha do aço onde as ideias nascem então a gente tem uma ideia de trabalho fazendo cursos de extensão projetos de graduação webinar algumas parcerias específicas como o Luiz já falou lá atrás da questão da USP na cátedra temos outras sendo desenvolvidas também que é importante para a gente poder capturar os profissionais recém-profissionais e profissionais novos que tem o potencial de no futuro estar trabalhando com o aço então é um trabalho muito importante ele é um pouco intangível no começo mas no futuro a gente consegue contabilizar eu vou só falar um pouquinho mais sobre esse aspecto aqui sem estender muito por causa do nosso tempo mas então a gente criou algumas iniciativas que a gente está dando prosseguimento a gente sabe que o período agora é um pouco difícil devido a essa pandemia toda que está acontecendo mas são iniciativas que estão acontecendo está em encaminhamento por exemplo a gente está desenvolveu já um curso de extensão que vai ser colocado à disposição a princípio aqui no Estado do Espírito Santo através da Universidade Federal em parceria com a Universidade Federal aqui do Espírito Santo a gente vai disponibilizar um curso curso de curta duração 30 horas seriam 2, 3 finais de semana que o estudante de 20 a 30 estudantes ou profissionais recém-formados vão ter sobre como utilizar quais são o tipo de aço como utilizar a forma de utilizar quais são os benefícios da aplicação desse aço outro trabalho legal que a gente está tentando desenvolver que vai dar certo é a questão do aluno de graduação a gente quer que estudantes de graduação façam o seu processo pelo menos o projeto de graduação dele utilizando soluções e aplicações em aço por exemplo um aluno que queira estudar um steel deck como graduação a gente vai disponibilizar material técnico a gente vai disponibilizar uma mentoria além da mentoria do próprio professor que tem na universidade a gente pode disponibilizar material para ensaio se for o caso e também se for necessário até levar esse aluno por exemplo se ele está falando usando o steel deck levar esse aluno dentro da perfiló para ele conhecer o processo produtivo daquele material é levar essa pessoa mais próxima da onde realmente o negócio acontece para enxergar que sim tem um potencial sim é possível utilizar e quais são os benefícios assim a gente vai criando para o futuro a massa pensante que vai utilizar o aço na construção é esse que é o interesse nosso aqui fazendo esse trabalho além disso como vai falar gravamos estamos gravando o webinar já tem alguns gravados são frases de finalização a gente vai disponibilizar esses vídeos falando de aplicação falando de específica de algumas soluções como utilizar onde benefício melhor forma enfim vários trabalhos que estão sendo gravados que vão ser começarem a ser publicados nas nossas redes sociais e vai estar disponível para todos e além de alguns trabalhos específicos aqui na Universidade Federal do Espírito Santo já existe um trabalho que foi desenvolvido lá atrás que é com o Nexen a gente está retornando com esse trabalho voltando a falar um pouquinho mais está em relacionamento mais próximo com a universidade aqui porque há um interesse muito grande em desenvolver o aço na construção principalmente o aço plano é um campo muito grande além disso outros pontos tem que ser avaliados a parte de artigos que podem ser escritos livros que podem ser escritos também a gente vai dar esse apoio fazer cursos online também e uma coisa legal que a gente mapeou e a gente já está tentando desenvolver é trabalhar na base quem vai pegar e meter a mão na obra lá vai construir vai saber soldar um aço especial vai saber trabalhar com light steel frame trabalhar com drywall isso aí tudo tem existem instituições como senac senac que já fazem esse tipo de trabalho a gente vai apoiar para desenvolver esse tipo de mão de obra a mão de obra que realmente está lá aplicando a solução e desenvolver eles também como foi falado já tem algumas parcerias a Solab trabalha muito com a gente desenvolveu aqui também para a parte de planos o inove-se que tem uma pegada muito similar com a Solab que é trabalhar com inovações tecnologias novas tem trabalhos de startups aqui que já estão sendo desenvolvidos com a gente e para finalizar eu queria nesse contexto de promoção eu não poderia esquecer de comentar que há um trabalho já muito grande que é a CBCA a ABCEN que são a CBCA o Centro Brasileiro da Construção em Aço a ABCEN a Associação Brasileira de Construção Metálica que eles já fazem e a gente corrobora com eles utiliza a ferramenta deles o material que eles têm para poder divulgar fazer esse trabalho de divulgação porque é um trabalho que volto a repetir é de muito longo prazo é de longo prazo mas ele é importantíssimo e precisa ser feito então essas instituições aqui citadas nem de outros que tenham citado essas duas aqui com o relacionamento mais próximo que a gente tem eles são fundamentais nesse papel também então a gente trabalha junto com eles nesse processo então é isso aqui que eu queria trazer para vocês se eu pudesse eu falaria muito mais sobre produtos mas o nosso tempo aqui ele é limitado eu fico aqui à disposição eu volto aqui na parte de perguntas e respostas se houver algum questionamento para mim e fico à disposição aqui eu volto com o Pereira para ele poder continuar aí Pereira obrigado Alexandre Gama bom enquanto o pessoal tem só o áudio aí que acho que tem que fechar muito bem fechou pessoal obrigado aí Alexandre Johan Leonardo Luiz Felipe enquanto o pessoal vai agora se preparando para as perguntas e respostas nós temos aí várias perguntas que chegaram aí durante as apresentações a proposta nossa aqui é tentar fazer a junção de algumas perguntas aqui mas fica também o recado que todas as perguntas aqui elas vão ser respondidas e compartilhadas aí com todos e inclusive o material também será disponibilizado por e-mail alguns questionamentos que chegaram bom nessa linha eu já vou fazer então aqui um agrupamento de perguntas para o Luiz Felipe da ArcelorMittal Engenharia e Inovação vou tentar agrupar aqui nós temos aqui o Felipe perguntas aqui com vários likes e o pessoal pode também ir clicando aí para poder dar um destaque mas tem um questionamento aqui do Joaquim Burrell com 22 likes aqui perguntando a respeito das empresas de construção as construtoras e as empresas que possuem as declarações ambientais como que tem sido essa procura e principalmente nessa linha da tendência Brasil e global com relação às construções sustentáveis juntando com essa informação que tem um pouco a ver com a declaração ambiental e também com as ações da engenharia e inovação tem um questionamento aqui a respeito do BIM que foi colocado na sua apresentação do Jefferson Rocha e um outro questionamento também com relação ao tempo e capacidade de fazer os estudos simultaneamente pensando no Stergen se puder sintetizar esses três pontos uma tendência com relação às construções sustentáveis a questão da evolução da construção digital e utilização do BIM inclusive com a Solab startups e essa questão aí dos atendimentos de projetos e estudos do Stergens Luiz Felipe por favor Ok Pereira vamos lá vou tentar responder cada uma delas bom a primeira com relação a busca de empresas com relação a declarações ambientais a gente vê sim um aumento da busca a construção sustentável sendo uma tendência fato é que hoje a certificação LID ela atualmente está sendo o Brasil está sendo um dos pontos referência a gente está entre os primeiros países do mundo a ter mais certificações LID informações aí do GBC então a gente vê se uma tendência inclusive a partir dessa desse webinar também a gente aproveitou para fazer uma pergunta para os participantes principalmente aí na nossa força de venda da SELORMITAL e a gente vê que 50% deles já tiveram questionamentos por parte das construtoras por parte dos clientes questionando sobre certificações ambientais então a gente vê sim uma tendência cada vez maior e aí por isso a importância da gente ter uma declaração ambiental cada vez mais informações cada vez mais fidedignas certificadas pelos órgãos nacionais e internacionais tá é bom com relação a segunda pergunta do BIM a gente tem sim várias iniciativas com a Sulab com startups na parte do BIM a gente vê que hoje o BIM apesar da gente ter vários pontos de trabalho com o BIM hoje acho que o ponto focal na parte do BIM é a própria construtora em si né então ela vamos falar assim é o trator que puxa os principais fornecedores para fornecer informações com o BIM ela que integra de fato e que chama um trabalho de BIM e a gente vem utilizando algumas startups né algumas parcerias a gente já fez um mapeamento de diversas startups que estão trabalhando com construtoras e algumas delas a gente já está iniciando alguns trabalhos com com elas e alguns cases em breve a gente já deve ter em parceria com eles tá mas é isso o BIM a construtora tem que puxar bastante e a Sela Metal está aqui exatamente a gente se coloca a disponível para fornecer o máximo de informações dentro da plataforma né bom e a terceira pergunta eu acho que foi com relação ao prazo do do Stelligence né Pereira bom a gente como mostrei lá naquela pirâmide a gente tem diversas linhas de trabalho né então Stelligence é uma plataforma que é uma ferramenta uma metodologia que leva um certo tempo vocês viram aí na apresentação do Johan que é um trabalho extremamente complexo mas que pode ser dividido em etapas mais de curto prazo né então a gente tem hoje a engenharia aplicação e engenharia inovação que atendem a demandas vamos falar assim de curto prazo para as construtoras então a gente consegue atender essa demanda pensando no longo prazo aí o Stelligence ele entra como uma ferramenta que a gente vai levar um certo tempo para fazer uma análise então certamente a gente tem que trabalhar com projetos que tenha primeiro né flexibilidade de mudanças né em geral a gente trabalha com o Stelligence e obras que a gente consiga ter replicar a alternativa a solução ou então uma obra de grande porte que a gente consiga gerar um impacto de fato na sociedade com aquela aplicação então então esses são os pré-requisitos né mas mesmo nesses casos de obras que não se encaixam no perfil ali do Stelligence a gente tem essas aplicações com a engenharia inovação ou a própria engenharia de aplicação para atender alguma demanda específica tá acho que essas foram as perguntas né Pereira Perfeito Felipe obrigado aí na sequência eu vou eu vou tentar fazer também um um agrupamento aqui Léo é pra você nos ajudar aqui com algumas respostas tá o Pedro Borges ele cita a questão do coproduto tá e o como que ele poderia entrar dentro desse processo da construção inteligente e até mesmo nessa nesse nessa cesta de soluções do Stelligence tá e aí tem uma série de perguntas aqui relacionadas a análise ciclo de vida e com certeza também a gente vai poder explorar as respostas tá mas tem aqui a questão da análise ciclo de vida completa é questionado pela Ana se a gente tem o produto já e como que você até já abordou um pouco isso né como que a gente fez todo esse trabalho é tem uma outra questão aqui também que eu acho que ela ela é relevante né da da Maíra também eu gostaria de saber se vocês estão levando em consideração a regionalização dos modelos de caracterização da avaliação de impacto do ciclo de vida para modelagem dos impactos ambientais potenciais tá e Marcos Cantarino da Confederação Nacional da Indústria tá também parabeniza pelo trabalho e a declaração ambiental que está sendo aqui abordado ela é um processo regulatório vinculado com o governo federal ou se é uma iniciativa voluntária do grupo ArcelorMittal então se puder também fazer um panorama geral Leonardo por favor Oi Pereira obrigado por repassar as perguntas algumas eu acho que até vou querer fazer uma tabelinha com o Johan por exemplo a pergunta do Pedro para a questão do coprodutos o coprodutos realmente é de fato o material que se a gente pensa dentro de uma perspectiva de ciclo de vida ele você tira você deixa de extrair um material você substitui um recurso natural para utilizá-lo em outros processos e eu acho que cabe sim dentro da metodologia e está diretamente relacionado a ela eu queria só voltar numa pergunta que eu acho que foi do Joaquim relacionado também a questão das DAPs e do crescimento de fato o Luiz Felipe comentou que tem crescido o Brasil é o quarto eu acho no mundo em termos de certificações mas a gente ainda precisa de mais estímulos e políticas públicas e aí eu vou e já aproveito para fazer esse link com a pergunta do Marcos Cantarino porque a gente percebe que ao longo dos anos pelo menos na certificação LID a gente tem por volta aí vai numa média 80 novas certificações acumulado registros acumulados no Brasil a gente tem mais de 1.300 e nova assim certificações LID acumuladas 536 a gente vê um crescimento mas parece que está atingindo um platô que presume talvez um desafio para os atores que fazem parte que acreditam que consideram que a construção sustentável gera um valor de estimular isso de forma positiva as nossas DAPs elas consideram sim a extração de matérias-primas uma outra pergunta o transporte delas até a usina e o processo produtivo e também a destinação dos coprodutos e o fim de vida do material que é o módulo D na metodologia então a gente considera que esse aço no final da vida ele volta para o processo então você tem uma divisão entre o impacto que foi gerado na produção desse aço para quem está usando essa sucata no processo produtivo então a gente acaba distribuindo isso e os coprodutos a gente faz a mesma coisa que a gente chama de alocação em termos técnicos e o que vai para aterro que é muito pouco dentro do nosso processo é gera impacto é calculado como impacto da aterro Pereira sobre a regionalização para quem está no web na regionalização de forma bem simples significa tudo bem eu avaliei os impactos mas por exemplo o impacto de consumo de água se eu estou em um ambiente que tem falta de água eu tenho que criar um fator para ele para que esse fator de impacto seja aumentado isso a gente não faz a gente segue de novo a metodologia é a regra de categoria da N15084 e eu não tenho conhecimento de que isso seja feito em nenhuma declaração e ainda para o Marcos a pergunta se a nossa iniciativa é voluntária a gente utilizou um operador internacional a gente ainda não tem uma regra de categoria de produto para o aço aqui no Brasil mas o Ibict tem trabalhado muito forte o Ibict tem trabalhado muito forte para estimular esse mercado Pereira eu não sei se eu esqueci de alguma pergunta conseguiu cumprir basicamente essa visão que você trouxe depois com certeza a gente consegue complementar algumas respostas por escrito onde a gente vai compartilhar na sequência aqui Johan José Humberto CRM Bélgica ele faz um questionamento que a redução de custo apresentado contempla apenas a construção da edificação existe alguma iniciativa do Stelligence aqui no Brasil no processo nacionalização para promover redução de custos potenciais durante o uso da edificação menos manutenção uso de energia enfim e só dando sequência também tem aqui uma questão que aí fica para o Johan e também já para o Gama na sequência a maior utilização do Elton Maciel de perfis metálicos na construção pode ser uma tendência pois diminui o consumo de outros itens como areia e cimento então gostaria também de fazer um agrupamento e aí parte da resposta pode ser para o Johan e na sequência também o Gama pode complementar o Gama e o André então respondendo aqui voltando para o Pedro que ele perguntou sobre o coproduto acho que tem um pesquisador que você conhece chama Diego e ele está fazendo um estudo específico de ciclo de vida de coprodutos mas tem toda essa questão dos balders que o Léo já tinha explicado antes que é o seguinte você tem um CO2 agregado naquele naquele coproduto de quem que está responsável por ele o aço que você já aplicou ou está aplicando ou aquele coproduto então tem algumas discussões e alguns temas específicos que o pessoal está vendo ali mas eu acho é mas é é um projeto de pesquisa a gente está cuidando disso e a gente está valendo isso para a gente ter quem sabe uma DAP ou uma autodeclaração do coproduto fazendo uma comparação com um material que seria retirado da natureza e um material que já está lá que a gente já pode usar então não só econômica porque ele acaba sendo economicamente muito viável dependendo da distância e tudo mais mas também para ambientalmente agora indo para a pergunta do Zé Humberto assim a gente faz em geral os maiores custos que a gente identificou para estas tipologias de estruturas que a gente apresentou aqui que seria no caso o edifício industrial comercial né centro de distribuição o maior custo da energia elétrica então a gente faz esse estudo para seguir isso e dependendo quando ele tem muito vidro quando é um supermercado interfere pouco né no custo final mas a gente tem isso calculado para edificações para esse tipo de edificação e toda vez que a gente vai pegar uma edificação nova sim a gente faz uma análise termacústica para ver qual que é o isolante ideal e as nossas características aqui são muito diferentes das da Europa então a gente não pode usar o estudo de lá a gente tem que fazer o estudo daqui das regiões bioclimáticas aqui para fazer essa avaliação e os resultados são interessantes a ponto da gente conseguir pagar o envelope inteiro ao longo da vida de 30 anos da estrutura ao utilizar uma solução mais mais econômica né que economiza mais energia e as conclusões são inúmeras eu acho que a gente não vai ficar discorrendo sobre todas aqui mas depois a gente pode conversar em outro fórum e em relação aos estudos estênis qual que seria a última pergunta seria qual que é o prazo médio não aí na verdade o gama também poderia passar a visão dele né não é verdade exatamente com relação a questão dos perfis metálicos a construção em aço como um todo né e como que está sendo feito todo esse trabalho inclusive as ações de construções híbridas né gama se puder trazer essa visão também obrigado 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 complementando um pouco eu já foi bem né a gente viu bem tipo assim a análise que a gente faz em termos de aplicação em construção metálica né é toda uma análise que é feita né aqui existe um range de produtos né então não é simplesmente a gente quer substituir toda uma estrutura né que existe na edificação e colocar aço né porque não vai ser viável às vezes não vai ser viável financeiramente ela traz os outros benefícios mas financeiramente para o cliente ela não é viável então é todo feito uma análise né que mostra qual é a melhor aplicação né da solução que a Celomital dispõe para a construção então é tentando responder um pouquinho né sobre a questão da utilização dos perfis metálicos né que foi colocada aqui né pelo Elton Maciel né que se é uma tendência depois diminui o consumo de outros itens como areia, cimento né sim a utilização do aço né de uma forma de uma construção industrializada de forma geral né e o aço ele se comporta muito bem né na questão da industrialização da construção é o que a gente busca cada vez mais hoje né no cenário da construção é a industrialização você tirar a mão de obra do canteiro né e jogar ela para a indústria no qual você vai ter uma forma de trabalho mais exata com menos desperdício né então a gente acredita sim né que a utilização do aço né dos perfis metálicos na construção ela sendo industrializada chegando no canteiro para uma simplesmente montagem né ela é essencial e ela é fundamental e assim vai nessa linha e também gera toda a questão dos impactos né na redução dos impactos ambientais da questão do resíduo enfim é o que mais eu acho que eu vi uma aqui Pereira que eu vou responder foi a pessoa não se a gente ficou mas ela está questionando se a célula metal ela possui perfil laminado né e se a gente estuda projeto de galpão né vou aproveitar aqui a gente a célula metal ela não a célula metal Brasil ela não produz o perfil laminado mas a gente tem esse produto disponível na distribuição da célula metal tá é lógico que em quantidades menores não é para uma né não vai ser algo grande para poder utilizar mas existe esse perfil esse produto dentro do né mas aqui quando você questiona estuda esse projeto de galpão sim o projeto de galpão ele é o projeto inclusive que o Johan mostrou né como exemplo né que é um projeto todo analisado então se tiver algum projeto nesse mesmo dessa mesma tipologia que já a análise já está pronta a gente consegue dar um retorno muito mais rápido né para o cliente para o projetista que está fazendo essa análise de galpão e aplicar a solução correta às vezes não vai ser nem o perfil laminado que está sendo colocado às vezes vai ser um perfil soldado que vai ser vai ter um melhor aproveitamento né do 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 perfil do aço né você consegue ter um perfil um pouquinho mais esbelto menos utilização do aço que o perfil laminado ou simplesmente vai continuar sendo um pilar um pilar em concreto armado né com suportes metálicos para cobertura é feita uma análise caso a caso isso que é importante ser colocado a gente não quer simplesmente vender um produto a gente quer trabalhar desenvolver através da engenharia o conceito de otimização do projeto e trazer o maior valor agregado para o cliente eu acho que é isso né tem mais alguma outra coisa que você viu aí Pereira para acho que está perfeito Gama obrigado aí e já fica também o registro dos parabéns para todos os participantes obrigado aí compartilhar experiência conhecimento de todos tá nós vamos deixar agora aqui um QR Code para vocês poderem acessar direto e já fazer a avaliação do nosso evento e aqui só para a gente definir inclusive a avaliação desse próprio evento comentários indicações aí de temas para novos encontros como esse que a gente pode trabalhar cada vez mais focado dentro da expectativa de vocês tá bom de toda forma agradeço aí mais uma vez a participação de todos vocês que estiveram conectados com a gente reforço aquilo que já foi comentado no início que a ArcelorMental sempre acreditou muito nessa visão aí do ambiente colaborativo trazer assuntos para poder conectar os pontos focados na industrialização da construção civil na tecnologia no desenvolvimento e eu acho que hoje a gente conseguiu explorar alguns temas importantes que com certeza não foram esgotados né mas a gente vai ter condição de cada vez mais aprimorar essas informações então obrigado mais uma vez a todos que estiveram conosco aos participantes e até breve até o próximo encontro aí que certamente nós vamos ter até a próxima e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto